Na semana passada, o advogado e professor de leis ambientais Pedro Putini Mendes falou sobre o Pantanal Sul-Mato Grossense e a exploração ecologicamente sustentável de uma região que possui mais de 8 mil fazendas e um rebanho que chega a quase 4 milhões de bovinos. Hoje o destaque vai para a homologação de terras indígenas. A FUNAI e o IBAMA revogaram uma norma que, segundo o governo federal, enfraquecia o licenciamento ambiental dessas terras. Vamos entender melhor do assunto? Saudações, Pedro. Saudações, bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro de Direito Agrário. Nem sempre trazendo informações muito animadoras com relação ao contexto jurídico para o agronegócio. E hoje, para comentar sobre uma instrução normativa, que nós já falamos disso em 2020 e que agora foi revogada pela FUNAI, ameaçando muito o planejamento territorial e a segurança jurídica. Em 9 de junho de 2020, nós comentamos, numa edição do quadro de Direito Agrário, que no mês de abril daquele ano, uma alteração normativa que envolve terras indígenas trouxe segurança jurídica para os processos de produtores rurais que estão em situação de demarcação desses territórios. Uma nova instrução normativa, que era a de número 9 de 2020. Na época, essa instrução fez modificações no processo de certificação de limites dos imóveis, alterando a emissão de um documento chamado Declaração de Reconhecimento de Limites, que serviria para reconhecer que os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que estão em áreas de demarcação estão respeitando os limites de terras indígenas homologadas. E o destaque nessa expressão é proposital. Significa que existem, além das terras indígenas homologadas, também terras que estão sob estudo. Ou seja, as terras chamadas de delimitadas, que são apenas a indicação do local pela FUNAI e as declaradas pelo atual Ministério dos Povos Indígenas, não mais Ministério da Justiça, validando a delimitação da FUNAI. Então, esses processos de demarcação de terras indígenas, eles só se encerram depois de três principais atos administrativos. O primeiro deles seria a assinatura da portaria declaratória pelo Ministério dos Povos Indígenas, antes Ministro da Justiça. O segundo ato seria o decreto de homologação do Presidente da República. E, por fim, darei para falar em uma última etapa, que seria a transferência da matrícula desse imóvel para o patrimônio da União, o que normalmente é feito pela FUNAI. Então, a homologação de terras indígenas, portanto, ela ocorre com um decreto do Presidente da República, que até anunciou nesse atual governo que vai concluir as demarcações até o final do seu mandato. Bom, para que esse processo chegue ao Presidente da República, ele passa por diversas etapas, estudos, procedimentos, que são determinados pelo decreto federal 1775 de 96, que trata das terras tradicionalmente ocupadas pelo critério do marco temporal atualmente discutido. Bom, esses processos duram anos, décadas e passam por muitos governos. E, enquanto isso, aqueles que são proprietários dos imóveis rurais que estão na área de estudo, de demarcação, precisam continuar cumprindo a lei, realizando alguns procedimentos, como, por exemplo, o georreferenciamento, o CAC e alguns outros. Além do mais, durante todo esse tempo de tramitação, acontecem muitos atos registrais, como a compra e venda, o desmembramento, a sucessão familiar, arrendamentos, parcerias, usufruto, enfim. E aí, nesse contexto, a FUNAI está inserindo os polígonos das áreas em estudo, nos sistemas desses órgãos públicos, praticando atos ilegais de afronta ao direito de propriedade, ao direito de posse. É gravíssima essa conduta da FUNAI de impedir os direitos de posse de propriedade, como, por exemplo, esse bloqueio no sistema de certificação do georreferenciamento, impedindo a validação de dados no sistema do INCRA, no CAR e alguns atos registrais imobiliários que eu acabei de comentar, além da dificuldade de acesso de políticas públicas como crédito rural, garantias bancárias e outras situações. A certificação do georreferenciamento está ligada ao CCIR, que, por sua vez, está dentro do sistema CIGEP, onde são apresentados os limites georreferenciados de cada imóvel rural, com emissão de anotação de responsabilidade técnica de um profissional capacitado. E esse memorial descritivo não significa domínio, ele significa apenas a poligonal daquele imóvel que não se sobrepõe com outras áreas. Então, se de um lado o CIGEP permitiu essa transparência de dados, por outro lado, ele permitiu uma péssima gestão dessas ferramentas com abuso de poder, como está acontecendo por alguns órgãos e gestores, que resultam em uma insegurança jurídica para todo o país, sob o ponto de vista do planejamento territorial, não só para os proprietários. A instrução normativa, 9 de 2020, tinha solucionado esse problema, considerando apenas as áreas homologadas na hora de emitir essa declaração. Acontece que, no dia 9 de agosto desse ano, a FUNAI revogou aquela instrução normativa e publicou outra, a de número 30, de 2023. São basicamente duas péssimas notícias sobre o ponto de vista jurídico e do planejamento territorial. A primeira delas consta no artigo 7º dessa instrução normativa, dizendo que não será emitida a declaração de reconhecimento de limites para imóveis e incidentes em terras indígenas delimitadas pela FUNAI e terras indígenas declaradas com portaria do Ministério dos Povos Indígenas. Uma situação gravíssima pelo fato de que delimitadas pela FUNAI ou declaradas pelo Ministério, elas são etapas provisórias de um processo de demarcação que ainda deve respeitar todas as suas etapas. A outra péssima notícia é a que consta no artigo 5º dessa instrução normativa, determinando que a declaração de reconhecimento de limites não vai ser fornecida a terceiros que não sejam detentores desse imóvel. Evidentemente, uma situação que representa um entrave para a segurança jurídica em transações imobiliárias, impedindo que esses pretensos compradores ou arrendatares, parceiros, possam se certificar da situação fundiária desses locais. Então, portanto, fica claro que a FUNAI vai voltar a produzir documentos que restringem a posse e a propriedade de imóveis ainda não homologados como terras indígenas, trazendo prejuízos não só para esses proprietários e parceiros, como para todo o planejamento territorial do país, o que vai gerar também a possibilidade de responsabilidade administrativa, criminal e até a prática de atos de improbidade administrativa desses agentes públicos envolvidos com a não emissão dessa declaração de limites conforme determina a legislação. Saudações e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto